Salve galera do meu canal, aqui estamos para acompanhar o último jogo rumo a primeira divisão do Botafogo, o melhor time do mundo Aqui no meu canal do TonyStrada88 no Youtube e na Twitch é o TonyStradaGamer Vamos lá galera, curte aí o canal, me segue lá na Twitch Se inscreve aí no canal do Youtube, dá o like aí no Youtube, que já fortalece muito aí o nosso disposição para fazer mais vídeos galera Vamos aí para o último jogo, rumo a primeira divisão, vamos ver meu time aqui como é que tá Beleza Vamos lá para a partida Estamos aqui gravando o último jogo Rumo a primeira divisão, eu tenho que ganhar essa partida, eu não posso empatar, eu não posso perder Eu tenho que ganhar, eu tenho 20 pontos, para subir para a primeira divisão eu tenho que fazer 22 pontos Para permanecer tinha que fazer 17, eu já fiz os 17, tenho 20 pontos Estamos na décima partida, vamos jogar a décima partida Jogamos 9 e se empatarmos, vamos para 21 pontos e não queremos Queremos chegar a 22 ou 23 e só podemos chegar a 23 que é através da vitória O empate vai para 21, não podemos perder, empatar ou perder é a mesma coisa Tem que ganhar, é vencer ou vencer, vamos lá galera, vem o nosso adversário Aqui no canal do Youtube No Tonyestrada88 E na Twitch Tonyestradagamer Tomar uma água Não vou com ponto de internet de jeito nenhum Nem um, nem dois A partir de três, estou indo Porque se não, amigo Aí eu não jogo não, eu só fico tendo raiva É o último jogo aqui da segunda divisão Último jogo para o acesso à primeira divisão Então eu preciso de internet boa Não vou jogar um ponto de internet novamente Não vou jogar um ponto de internet De jeito nenhum Aí é muita apelação, meu amigo Eu tenho uma reclamação para fazer Os servidores aqui do Brasil, acho que é em São Paulo O mais próximo aqui, o mais próximo aqui de Alagoas E eles me dão o que? Um ponto de internet para jogar Sai daí Agora que deveria ter Um ponto de internet Eu não vou jogar com ponto de internet, cara Oxi Já joguei, ganhei Mas não presta não Fica um negócio Uma desvantagem da porra para mim, cara Sem condições Tem que ter um servidor próprio aqui no Nordeste Porque, pelo amor de Deus, cara Oxi A desvantagem da porra é jogar assim Perde a graça, cara Os caras querem levar vantagem em tudo, pô Só querem investir lá nos estados do sul, porra Oxi No Nordeste também, pelo amor de Deus Um ponto de internet, eu não vou jogar Não vou jogar com ponto de internet Vou passar aqui o dia todinho Posso até deletar esse vídeo E refazer de novo Mas eu não vou jogar com ponto de internet Não vou de jeito nenhum Oxi Sai daí, mano Temos aqui ao vivo Esperando os três pontos de internet Nem o adversário No mínimo três pontos Que seria cinco O correto Controle com a bola Um ponto de internet Controle com a sola Aumenta a frequência que o jogador usa a sola do pé Para controlar a bola ao fazer fintas de giros Muito bem Faltas de perto Segurar o botão de chute Vai gerar um chute Mais forte E mais alto ao ovo Para fazer suas garmanças de falta Passarem na barreira Tente aplicar uma curva Para um dos lados Usando de 60% a 70% da borrada de força Estilo de jogo Primeiro volante Volante recuado Que protege a defesa Posição compatível Compatíveis volantes Habilidade do jogador Marcação individual Permite que o jogador Marque o único adversário Insistente Insistentemente E um ponto de internet Meu Deus, cara É um absurdo, cara Porra, velho Meu amigo É uma puta De uma sacanagem, cara O cara Mandar um ponto de internet Para o cara jogar Só tem um adversário Porque ele O sistema aí Ele quer que eu pegue Esse adversário De qualquer jeito É o mesmo adversário Ele fica mandando O mesmo adversário O mesmo adversário O mesmo adversário Porque eu estou recusando Eu vou recusar sempre, cara Eu não vou jogar Um ponto de internet Eu não tenho jogo Mesmo eu ganhando Eu fico um negócio chato, cara Eu fico me estressando Olha pra aí Sai daí, velho Mandei outro cara, velho Oxi Estilo de jogo Clássico Número 10 Armador Que é perito Em dar bons passos Mas prefere Não se movimentar muito Fora de posição Posições compatíveis Atributos de jogador Atributos de jogador Melhor pé Oh Diabo Sai daí Melhor pé Este é o melhor pé De um jogador Isso significa Que ele tem mais Precisão Com este pé Do que com o outro Habilidade de jogador Liderança Se torna A inspiração Do time em campo Reduzindo Os efeitos Do cansado Em todos os companheiros Ah, bicho Eu acho que não vai ter Partida, cara Agora Porque A Konami Quer chupar O único jogo Vai tomar No teu Estilo de guerreiro Permite que o jogador Se sai melhor Sobre a pressão Cansaço E outras Atividades Adversidades Eu tô Oito minutos Aqui Esperando um adversário Carinha É incrível Só vem Um ponto de internet Para eu jogar Meu amigo Tá de sacanagem Aí Muitas vezes O cara Bota um ponto De internet Ainda vem O cara Foda Da primeira divisão Sai dae Vou cair Nessa cilada Nada Mande Três pontos De internet Que eu jogo Depressa não Faço outro vídeo Mas eu não vou jogar Permito que o goleiro Reponha a bola Para o campo Adversário Com um chute Alto De longe Que sono Impressão Do pior pé Indica a pressão Do jogador Com o pior pé Firmeza De gol Do gol Indica a habilidade Do goleiro De agarrar a bola Um valor mais alto Significa que o goleiro Pode agarrar chutes Mais fortes Afastamento Ao combate Permite que o jogador Afaste a bola Usando os pés Até mesmo De posições Estranhas Força do chute Indica Que Indica Quanta força O jogador Pode gerar Ou chutar a bola Meia versátil Um jogador Que cobre Cada pedaço De campo Durante Todos os 90 minutos Cansado Declare 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 Vá aqui, galera. Vá aqui, galera. Tchau. 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 Não sei se vocês deu pra escutar aí a opção do jogo. Tchau. Caramba. Eu vou ter que jogar nessa meta de um ponto de internet mesmo. Vai. Então aí está aí o nosso adversário, é a Itália. Voluntários de cada bloco dirijam-se à sala de pessoal imediatamente. Ele vem com 100% ali no time dele, vem com o filho, com o PTE ali, com o Haaland, o cara tem ali um zagueiro bom da porra, não sei se está a ganhar, né? O lado dele tem de novo, não sei se está a ganhar. Então galera, vai começando aqui a partida da grande final de ascensão para a primeira divisão, último jogo da segunda divisão aqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a partida de hoje, Botafogo e Itália. Gol! 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 O que é o que é o que é? Eu penso, eu penso que o cara é assim e sentado. Ok. Ai, porra Porra, rapaz Aí não, cachorro O cara, rapaz Ô, velho Tá moleque do jogador Tá moleque do jogador Tá moleque do jogador Aí não, porra Oxi Tocando errado pra caralho, velho São, velho, velho Souza Ô, velho Tá moleque do jogador Aí não, porra Oxi O cara tá tocando direto errado, porra Oxi, que uma merda Oxi O cara tá tocando pra lá, bicho Oxi Teremos um minuto de acréscimo Senhoras e senhores Só é permitido fumar Nas áreas indicadas no mapa Negoso Agradecemos a colaboração Que parça errada do cacete, mano O velho Alta porra O velho 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 A gente tá rolando a porra. 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 GOOOOOOOL! Que golaço, papai! Tom marcado para o Vagafogo. Aos 14 minutos, o segundo tempo pelo jogador. Camisa 13. Público presente na partida de hoje. 71.649 espectadores. E aí E aí Substituição no time do Botafogo. Camisa 7. Camisa 5. Camisa 21. Deixando o campo para a entrada dele. Camisa 10. Camisa 18. Camisa 20. Camisa 18. Obrigado. E falha. Pra que é tua, goleirão. O que? Não tem. Olha que garota. Que balão! Tá lá! É o gol do título! É o gol do acesso! É o gol da primeira divisão, porra! Esse golquinho, garotão! Um contra-ataque incriminante, definitivo do golão! Mais do que merecido a subida para a primeira divisão! Vai, porra! Estamos ao vivo, galera! Na Twitch! Estamos aqui no YouTube também! Se inscreve aí no canal! Toro Estrada 88! Deixa o teu like aí no vídeo! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Olha o quarto gol! Vai tentar o quarto gol! Vai tentar! Vai, porra! Oh, rapazinho! Que zagueiro é essa, garotão? Que zagueiro calmo! Foram indicados 4 minutos de acréscimo. E aí 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 A primeira divisão Obrigado Não se esquece de deixar O teu like Não se inscreve de se inscrever no canal Não se inscreve de curtir o vídeo Valeu galera Aquele abraço Tamo junto Fui Botafogo O melhor time do mundo E aí E aí E aí E aí Obrigado.